Raffinha e Esqui, Renan da Penha Aposto contigo, vai fazer o que eu quiser Com essa turbulência, tu não vai parar em pé Hoje eu fico louca, loupe de beijar na boca Vem comigo, quem aguenta essa porra a noite toda? Crazy, crazy, crazy Me levar pro canto, porra de meu love, love Crazy, crazy, crazy Me levar pro canto, porra de meu love, love Me chamou, e eu já fui Se decou, vai dar ruim Se não vai esquecer, vou botar pra fuder Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me... Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega Aperto, sinto o modo turbo, quero a pele de outro mundo Aperto, sinto o modo turbo, senta, senta, senta Aperto, sinto o modo turbo, quero a pele de outro mundo Aperto, sinto o modo turbo, senta, senta, senta Me chamou, e eu já fui Se der bom, vai dar ruim Se não vai esquecer Vou botar pra fuder Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda Crazy, crazy, crazy Me levar pro canto pode no meu love, love Crazy, crazy, crazy Me levar pro canto pode no meu love, love Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega Aperto, sinto o modo turbo, quero a pele de outro mundo Aperto, sinto o modo turbo, quero a pele de outro mundo Aperto, sinto o modo turbo, senta, senta, senta Tá viciado no meu chá Se lambou junto no meu chá Baby eu sei o teu cheiro Eu beijo seu pescoço Mas a vontade que dá é de beijar teu corpo inteiro Mas primeiro Eu vou dar parabéns pra esse cupido Que é sniper porque o tiro foi certeiro Foi certeiro Hum Só ir pra mim Não faz assim Quando se estressa para Respire e relaxe Tô aqui pra te ouvir Amor fica Tchau 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 Tchau